Olá, bom dia, eu sou a Aline Bastos e venho aqui para mostrar para você os destaques de hoje. O Congresso Nacional está avançando nas propostas anunciadas pelo governo, que são a reforma da Previdência e também o projeto de lei anticrime. Inclusive o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tem uma agenda com parlamentares para discutir o assunto. Você vai ver também o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele continua internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, mas agora sem febre e sem dor. A gente também traz para você as atualizações da tragédia lá em Brumadinho. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais já fala em abertura de CPI para apurar as responsabilidades. Essas e outras notícias você acompanha daqui a pouquinho, às 9h30, no Repórter Brasil Manhã e também ao longo do dia nas nossas programações, nas nossas redes sociais, na Agência Brasil e também nas rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Até mais!